Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Eles nunca estudiam a sua vida e têm dinheiro, mas morreram muito rapidamente, então é realmente um problema para nós aqui, uma realidade muito difícil que nós enfrentamos neste tipo de lugares, então para o meu problema, eu não posso ver qualquer solução agora, talvez se a polícia começar a trabalhar bem ou sem corrupção, talvez pode ser melhor em algum dia, mas agora eu não posso ver qualquer solução, infelizmente. Eu espero que você possa encontrar uma resposta para a sua pergunta, é muito difícil, muito difícil de responder, mas eu disse sobre minha experiência aqui no Rio de Janeiro, então o sistema de educação não é apenas a educação de matemática, é a educação em geral aqui, eles realmente não importam nada, e seus pais não importam, seus alunos não importam, seus alunos não importam, então essa é a minha realidade difícil, Eu batalho a guerra todos os dias, eu tento o meu melhor, mas é realmente difícil, talvez um ou dois alunos que eu posso conseguir conseguir, eu posso conseguir conseguir os meus objetivos, mas em geral, quase 90% da minha aula, eles não conseguem conseguir nenhum sucesso, então é isso.